Música Ela veste uma roupa que a marca da calcinha parece, ela anda cascavelando igual uma jiboia na igreja Igual uma surucucu do pescoço grosso Sobe no altar e canta, exalando o veneno dela E eu vou falar algo ainda pior, mulher casada pagando de novinha Mulher casada pagando de patricinha, pagando de soltinha E o marido que é um banana não fala nada Tá vendo a mulher andar pelada e fica calado, não tem coragem de exortar a mulher dele Imagina se você abrisse a bíblia como você abre o link do teu facebook Imagina se você curtisse a bíblia como você para pra curtir as fotos que alguém posta Imagina se você dedicasse tempo e devoção a palavra Como você dedica tempo pra fazer uma selfie mordendo a linguinha Carinha de sapeca Carinha de perigosa Olha pra cá que eu vou te mostrar Olha pra cá A foto das crentes, qual é? As irmãs fazendo foto Tem foto de irmã assim? No perfil aqui, no perfil E as manda assim A dedê aí, pastor A dedê aí, a dedê é aceitar, né? Aqui Aí tem umas mais perigosas Tem umas que fazem assim, aqui ó A igreja que orava Olha pra cá Quando os homens ajoelhavam O cofrinho não aparecia Aquela igreja que estava orando Ela não ficava no WhatsApp na hora da oração Não era uma igreja Que os homens fazem a sobranceira e lisa o cabelo Não é uma igreja Que os homens estão preocupados Fala, irmão, já imaginou? O pastor Tiago me liga Eu falo, não posso atender Que eu rodei toca Eu estou relaxando o cabelo Me liga depois Já imaginou? O pastor Tiago me liga e fala Pastor, eu quero que você venha me pregar aqui Eu falo, pastor, eu não posso atender agora Que eu estou fazendo a minha sobranceira Eu estou fazendo a minha unha Estou com a mão na água quente Com a mão na água fria E daqui a pouco eu vou rodar toca Eu vou relaxar o cabelo, irmão Menino é menino E menino é menina Macho é macho Fêmea é fêmea Em nome de Jesus Toma atento hoje Na minha época de jovem Olha pra cá Na minha época de jovem Rapaz não era feito pra ficar no manicure Rapaz era feito pra peneirar areia Pra carregar concreto Pra carregar tijolo Pra carregar cimento Na minha época de jovem Rapaz colocava o bujão de gás Nas costas e carregava Na minha época de jovem Rapaz pegava pá E enchia caminhão de areia Carregava pedra pra fazer licece Amarrava ferragem Na minha época de jovem Rapaz não andava com a calça coladinha Calça apertadinha Tênis larejadinho Tênis vermelhinho Rosinha Bonino Aleluia Sobranceira fininha Unha feitinha Aleluia Pede a Deus pra te salvar de novo Cabra Rui Vai capinar uma branqueara Vai peneirar areia Porque se Deus não fizer alguma coisa Daqui cinco anos Não haverá igreja no Brasil Não haverá avivamento no Brasil Se Deus não levantar uma turma de doido Que prega a verdade Que não está preocupado com o cachê Que não está preocupado com a fama Mas que fala o que Deus manda Daqui a pouco não haverá um remanescente Mas eu profetizo que Deus Levantará uma geração Diferenciada Cheia da autoridade Cheia de palavra Cheia de poder Pra pregar a verdade Que não está preocupado com o cachê 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 Que não está preocupado com o cachê